Então, eu vou tentar fazer esse link, né, como eu estava explicando anteriormente, e acaba repetindo algumas coisas, eu não olhei os slides da Tati antes, mas acabou que algumas figuras, como a gente é do mesmo grupo, a gente trabalha com as mesmas coisas, e uma acaba mandando artigo para a outra, enfim, a gente escreve junto, então acabou que algumas figuras aí ficaram repetidas, né, mas eu acho que a gente, para fazer esse link, a gente precisa dar esse empurrão, porque agora eu vou falar da parte de cima, do cérebro, né, mas eu não tenho como não falar de algumas coisas que já foram faladas. Então, eu vou focar mais em doenças psiquiátricas, mas a gente vê aí que tem várias outras doenças, não só psiquiátricas, a gente vê doenças neurológicas, né, sendo acometidas por desbiose, por problemas intestinais, A gente sabe que hoje é uma coisa nova, mas já se sabe que sim, que a microbiota intestinal tem essa influência no cérebro, por diversas vias, não muito bem compreendidas ainda, né, muito novo o assunto, Mas a gente já sabe que pode estar influenciando pela produção de alguns neurotransmissores, né, a serotonina, pela via da quinurenina, pela produção de ácidos graxos, né, de cadeia curta, Por células periféricas que a gente tem ali no intestino, células de defesa, a própria disfunção da barreira hematocefálica, que como a Duda falou, a gente tem a disfunção da permeabilidade da barreira intestinal, é quase que automático que a gente vai ter A disfunção da barreira hematocefálica e, consequentemente, a gente também tem ativação dessas células gliais, né, de micróglia, de astrócitos, de oligodendrócitos, desculpa. Então, essa via de sinalização bioquímica, né, que conecta o trato gastrointestinal com o sistema nervoso central, já se sabe que existe, E algumas delas se sabe como inicia, mas não se sabe qual é o caminho exato que se percorre, né, então, como é que se ficou sabendo dessas vias, né, Como essa aqui é uma das figuras que a Tati mostrou ontem, né, mas aí a gente que tá estudando essa relação de intestino-cérebro, a gente realmente fica procurando, né, Como explicar essa relação, o que de fato essa relação faz, onde ela age, o que que ela muda, o que que ela altera, qual é a proteína que diminui, que aumenta, o que que ela quebra, o que que deixa de quebrar. Então, realmente, a gente fica aí caçando coisas, né, essa relação do intestino principalmente. E também já se sabe que, na verdade não se sabe, né, mas se tem a hipótese de que algumas doenças iniciam no intestino e também outras não se sabe se a disbiose, O problema intestinal vai ser causa ou consequência daquela doença, né, então não se sabe quem veio primeiro, se foi a doença no cérebro ou se foi a disbiose intestinal. Como a Duda já falou anteriormente também. Então, esse conjunto de evidências, como é que eles começaram a suspeitar, né, que tem essa relação do intestino com o cérebro? Em primeiro lugar, eles viram que animais germing free, animais estériis, eles tinham problemas comportamentais, algumas alterações comportamentais. Então, esse foi um dos primeiros, uma das primeiras evidências que a gente tem que realmente o intestino lá ser estéreo, o animal ser estéreo, isso influencia de alguma forma no cérebro. Em segundo lugar, eles viram que tratando os animais com algumas cepas de probióticos, o lactobacillus, por exemplo, os animais melhoravam alguns parâmetros comportamentais. Em terceiro lugar, começou-se a observar que alguns indivíduos que apresentavam infecção tinham alteração comportamental. Então, essa infecção bacteriana ou viral, enfim, uma infecção, levava a um dano comportamental. E esse dano comportamental, a gente sabe que é algumas regiões do cérebro que são responsáveis por esses tipos de comportamento, seja memória, seja aprendizagem, seja dano locomotor. Então, como é que a infecção que não é no cérebro vai estar afetando o comportamento? Então, essa foi mais uma evidência. Em quarto lugar, eu acho que já foi bem falado aqui também, a questão do uso de antibióticos, né? Muitas vezes, o uso do antibiótico, ele vem como, ele traz como sequela alguns, mesmo que por curto prazo, dependendo do período que essa pessoa tomou antibiótico, de qual antibiótico que foi, ela traz ali, num período pós-infecção, algumas sequelas que depois desaparecem ou algumas permanecem, né? Memória, principalmente, é bem afetada pelo uso de antibiótico, a pessoa fica mais esquecida. Então, esse conjunto de evidência foi o que começou-se, então, a, opa, tem alguma coisa de errado lá no intestino que está afetando o cérebro. Então, essa figura aqui é de um artigo nosso também, que a gente, como a gente começou a estudar essa relação intestino-cérebro, esse ano, faz bem poucos meses, né? Como eu falei anteriormente, eu fiquei surpresa com o convite, porque faz bem pouco tempo mesmo que a gente está estudando. E pra gente, até pra gente aprender, a gente fez uma revisão narrativa da literatura, nada de revisão sistemática, mas pra gente poder aprender, e a gente gosta de fazer figuras, pra tentar a gente mesmo aprender e tentar mostrar, né? Então, a gente viu que as células epiteliais ali do intestino, elas são realmente afetadas pelo consumo de prebióticos, pelos probióticos, pela dieta, né? Alimentação, que tanto também já se foi falado ontem, a questão da alimentação saudável, se é uma alimentação rica em gordura, né? Então, o que que esse conjunto de coisas faz nas nossas células epiteliais, na nossa barreira epitelial, nas nossas células de defesa, que a gente tem muitas células de defesa no intestino, né? Então, aumento de zonulina, diminuição de LPS, a gente tem que lembrar que o nosso intestino, ali a microbiota, ao mesmo tempo que tem as bactérias se replicando, tem bactérias que estão sofrendo lise, né? Então, elas não vão sobreviver ali, como a Tatiana falou ontem, elas vão envelhecendo e a gente vai alterando a nossa flora bacteriana. E essa troca de flora, essa morte bacteriana, acaba que libera alguns componentes bacterianos. E o LPS é um desses, né? Que é um componente de bactéria, de parede bacteriana de células grã-negativas, de bactérias grã-negativas, e é altamente imunogênico. Então, esse conjunto aqui de prebiótico, probiótico, de dieta, né? Uma dieta saudável, influencia nessa questão de lise bacteriana, de conseguir controlar os níveis de LPS, de conseguir fagocitar esse LPS sem ter uma reação inflamatória. A diminuição da inflamação por alguns receptores aqui, esses ácidos graxos, acetato, butirato, propionato, eles se ligam a alguns receptores e eles conseguem fazer toda uma atividade anti-inflamatória, mais à frente eu vou falar um pouco sobre a cascata do NF-KB, né? O fator de transcrição nuclear KB. Então, aqui também os metabólitos do triptofano, o próprio triptofano, na síntese de serotonina, que vai estar influenciando, por exemplo, uma doença psiquiátrica que a gente sabe que tem bastante alteração de serotonina, que é a depressão. Então, como eu falei ali, a depressão é uma delas se a gente não sabe se é o cérebro que começa a apresentar um defeito ou se é o intestino, né? Justamente por essa produção intestinal de serotonina, então. Os receptores de hidrocarboneta de arila também, os metabólitos do triptofano se ligam a ele, conseguem aumentar os níveis de interleucinam beta, tem atividade antioxidante, tem atividade anti-inflamatória, as próprias junções apertadas entre as células da barreira epitelial, as próprias células do intestino, né? Elas não são uma coisa só, elas são várias células justapostas, né? Então, elas têm essas junções, essas proteínas de junções, e tudo isso vai estar influenciando na homeostase do meu intestino, nas células saudáveis, né? Do meu intestino. Então, eu tenho tudo isso aqui funcionando perfeitamente. E daí, se a gente for pensar agora do intestino pra cima, né? O que que tudo isso faz? Então, a gente tem todo ali o probiótico, probiótico, lembrando que probiótico são os micro-organismos vivos, né? E o pre-biótico seria como se a gente estivesse dando um alimento pra essas bactérias, pra esses micro-organismos, seria quase que um substrato, um alimento pra esse micro-organismo. Então, a gente tem tudo isso influenciando na barreira hematocefálica, na questão de ativação, do tipo de ativação de astrócitos, do tipo de ativação de microglia, né? Isso já lá no sistema nervoso central. Então, a gente tem toda essa homeostase intestinal interferindo lá na homeostase do meu sistema nervoso central, permitindo que a minha barreira hematocefálica fique em perfeita condições de permeabilidade, porque a barreira, ela tem sim a permeabilidade, é uma permeabilidade seletiva, mas ela tem, né? Então, fica tudo funcionando ok. E agora aqui, juntando essas duas figuras, né? Esse aqui não é nosso, mas é um artigo, eu tentei pegar 100 artigos agora mais recentes, né? Pra trazer algumas informações mais recentes pra vocês. E aqui, essa aqui mostra, então, toda essa cascata, né? Desde a do intestino até o cérebro, né? E a gente vê que existem várias vias de sinalização. A gente tem as células epiteliais, a gente tem a questão do nervo vago, a gente tem a questão dos hormônios que são produzidos no intestino, por algumas células do intestino, que são liberados e que podem estar enviando sinais químicos. Não se sabe exatamente como que essas células enviam esse sinal pro nervo vago, mas se sabe que envia, que é ativado esse nervo vago. Aí, sobe, né? Gluceiramente falando, esse sinal sobe, vai lá pro sistema nervoso central, pode estar agindo na nossa glândula pituitária, na questão de liberação de cortisol, liberação de ACTH, né? Alguns hormônios aí que estão relacionados, e aí a gente já começa a montar um quebra-cabeça e vê que realmente tá muito relacionado o intestino com o cérebro por causa da liberação de alguns componentes, né? Como esses hormônios, ACTH, cortisol, a própria citocina, a própria ativação de microglia, de astrócitos, a maturação da microglia. Lembrando que microglia são os macrófagos que residem lá no sistema nervoso central. Então, assim como a gente tem os macrófagos na periferia, a gente tem o macrófago do sistema nervoso central, que é a microglia, né? Então, tudo isso, todas essas vias de sinalização existem em homeostase, ou pelo menos deveriam existir em homeostase, né? Nesse exato momento eu tô tendo aqui, eu acho que eu tô sem microbiota intestinal de tão nervosa que eu tô pra estar falando pra vocês, né? Então, o meu nível de ansiedade tá lá em cima. E ansiedade a gente vai ver mais pra frente, que também é influenciado pelo intestino, né? Então, todas essas vias em conjunto aqui, ativação de células imune, né? Então, tudo isso é relacionado, sim, com esse intestino cérebro, com esse intestino microbiota cérebro, né? Mas como, né, uma das explicações, que até é a que a gente mais trabalha, né? Então, a gente acaba falando mais do que da nossa praia, né? É a composição bacteriana e como que esses componentes da bactéria podem estar interferindo nesse eixo intestino cérebro. Então, aqui eu trouxe só pra ilustrar uma parede de bactéria gram-positiva e a parede de bactérias gram-negativas. A gente tem peptídeo glicano, a gente tem ácido lipoteicóico, ácido teicóico, a gente tem vários componentes bacterianos que são altamente imunogênicos. Quando eu falo altamente imunogênico, inclusive aqui o LPS, o lipopolisacarídeo de bactéria gram-negativa, ele por si só é modelo de endotoxemia, né? Então, a gente não precisa ter a bactéria viva ou a bactéria completa. A gente pode ter uma partezinha, um componente, e a gente consegue fazer um estrago bem grande no organismo. Então, como eu falei anteriormente lá no meu intestino, né, a gente tem vários micro-organismos sofrendo lise, se multiplicando, nem sempre as nossas células de defesa vão ter essa capacidade de fagostar ou de eliminar de forma efetiva esses componentes. Então, esses componentes, aí começa a coisa não funcionar de forma adequada, toda a maquinaria do intestino, e começa então a quebrar a minha... me fugiu a... a barreira intestinal, me fugiu a palavra, me desculpem. Então, começa a quebrar, essa barreira intestinal, ela começa a ficar permeável demais, e esses componentes aqui, tá mostrando o peptídeo glicano de bactéria hidropositiva, mas pode ser a própria bactéria, porque lembrem, tenham em mente que ela vai abrir. Se ela abre, ela vai deixar passar várias coisas. Não vai deixar passar só o LPS ou não vai deixar passar só a bactéria. Vai passar várias coisas ao mesmo tempo em várias partes do intestino. Então, isso vai o quê? Vai pra minha corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, a gente vai ter algumas células de defesa, né, que podem ser ativadas, eu já vou mostrar como é que essas células de defesa são ativadas. Então, eu posso ter o início de uma inflamação sistêmica aqui, pela quebra da minha barreira intestinal, pelo reconhecimento desses componentes, dessas bactérias, dessas proteínas, por células de defesa que estão na minha corrente sanguínea. Eu também posso ter o acesso direto desses componentes no meu sistema nervoso central. Pela corrente sanguínea, a gente tem uma rota quase que direta pro sistema nervoso central, né. Então, aqui, ó, meu peptídeo glicano saiu lá do meu intestino, passou, quebrou a minha... Aqui, lembram das proteínas que a professora Eduarda já falou, de, né, das junções que tem aqui. Passou, foi pra corrente sanguínea, chegou, causou uma... Foi pra circulação sistêmica e chegou no meu cérebro. No cérebro, a gente vai ter lá, claro, que de forma ainda não é inativa, mas elas não vão estar ativadas de modo exacerbado. Elas são cintinelas, elas estão lá pra proteger, são células de defesa, né. Então, a gente, é tudo isso aqui que vai estar saindo lá do meu intestino, vai estar ativando meus neurônios, a minha microglia, o ligo dendrócito, né. Então, como é que passa, como é que chega no meu sistema nervoso central? Ah, é que eu inverti um slide, mas não tem problema, tá. Tanto no meu sistema nervoso central, quanto nas minhas células lá do intestino, a gente tem que ter em mente que elas não são lisas, né. Elas não são assim, ah, meu Deus, não tem receptor nenhum, como a gente mostra aqui no desenho, né. A linha certinha da microglia. Não, elas têm vários receptores, principalmente as células de defesa. E os tau-like, eles são uma família de receptores, que são bem estudados, principalmente tau-like 4, que é ativado pelo LPS, então, como eu falei, células de defesa que estão na corrente sanguínea, ou até as próprias células do intestino, né, da parede do intestino, elas têm esses receptores e, por algum motivo, alguma desbiose, eles começam a receber os ligantes, o LPS é um deles, repetido de uricano, enfim, e eles começam, então, a transduzir um sinal de ativação, um sinal de defesa, um sinal de resposta inflamatória. Isso eu vou ter lá no meu intestino e eu vou ter também em várias células do sistema nervoso central. A microglia expressa todos os receptores, né. Tem alguns que são, tem mais receptores tau-like descritos em animais do que em humanos, mas a gente já sabe que tem vários, né, tanto uma espécie quanto a outra. Então, a microglia, ela é a principal célula de defesa do sistema nervoso central e ela expressa todos esses receptores, do 1 ao 10. Então, o neurônio expressa alguns, os astrócitos, enfim. Quando esses receptores são ativados, pode ser por LPS, pode ser por interferon, por citocinas, principalmente o TNF-alpha, que lá na minha corrente sanguínea, algumas células de defesa já começaram a emitir sinal que, né, tem alguma coisa errada, já começaram a liberar citocinas. As minhas células lá no sistema nervoso central também vão ser ativadas por esses tipos de mediadores inflamatórios liberados. Aqui eu botei isso, mas a gente sabe que, pelo menos na neuroimunologia, que é a nossa área, a gente não, didaticamente, a gente ainda usa essa divisão de microglia M1 e M2, mas, pelo menos na neuroimunologia, a gente já sabe que não existem só esses dois fenótipos, existem vários tipos de fenótipos de microglia. Então, eles não são, dependendo da revista que a gente vai mandar o artigo, eles não aceitam mais que a gente denomine microglia M1 e M2. Inclusive, com o artigo nosso, a gente teve que trocar toda a forma de escrita do artigo, porque eles não queriam mais que a gente fizesse essa divisão. Então, didaticamente, a gente sabe que a M1, ela é um perfil mais inflamatório, então vai liberar citocinas mais pró-inflamatórias, e a M2, ela tem um fenótipo anti-inflamatório. Então, algumas citocinas anti-inflamatórias, proteínas anti-inflamatórias, para tentar diminuir essa inflamação. Então, didaticamente, a gente ainda divide que o fenótipo pró-inflamatório é o primeiro a ser ativado, e o fenótipo anti-inflamatório, o segundo, mais tardiamente. Mas, chega uma hora que está acontecendo tudo junto. Então, como eu falei, eu ia mostrar aqui alguma cascata do NFKB. Então, esses receptores TOL-like, que estão lá na minha membrana, das minhas células de defesa, eles ficam uma parte para fora da célula, esse celular é um domínio intracelular. Então, lá quando a minha bactéria, sulfiolise, ou a própria bactéria, vai ser reconhecida por esses receptores, vai ter toda uma cascata de sinalização intracelular, para chegar até o NFKB, que é um fator de transcrição nuclear super conhecido, eu acho, que é o que eu mais escuto, o que eu mais leio em artigos ao NFKB, ele já é super descrito. Então, esse sinal chega até o NFKB, o NFKB vai para o núcleo da célula, se acopla no DNA e vai transcrever genes de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1 beta e a interneucina 18. Esse NFKB, ele faz a transcrição, mas de uma forma imatura. Tem algumas doenças psiquiátricas já que mostram a ativação do inflamassoma, que é um complexo de proteína que se forma também na cascata da reação inflamatória. Então, eles servem para quê? Eles maturam a caspase 1 e a caspase 1 vai maturar essas citocinas que o NFKB está transcrevendo. Então, tem que ter a junção dos dois para liberar essas citocinas para a corrente sanguínea, para o sistema nervoso central, para poder fazer a reação de defesa. Isso a gente tem que ter em mente que essa desbiose lá no meu intestino está causando toda essa cascata de sinalização aqui. Aqui eu estou ilustrando só o Tom Like 4, mas tem vários outros. Tem o Tom Like 9 que fica dentro da célula, que pode estar reconhecendo o peptídeo glicano, pode estar reconhecendo outros inflamassomas, eles reconhecem o próprio DNA da bactéria, porque também é um componente que quando a bactéria sofre lise, o DNA é liberado, o DNA, o RNA do micro-organismo é liberado e são reconhecidos pelas células de defesa por receptores específicos. O uso de antibiótico também faz isso, tem alguns tipos de antibióticos que matam as bactérias por lise. Então, esses componentes que foram lisados vão ficar expostos e essas células de defesa precisam fazer essa limpeza no local. Então, como é que ela faz essa limpeza? É através desses reconhecimentos, essa cascata de sinalização, que vai liberar citocinas, quimiocinas e várias outras coisas, para tentar eliminar, então, para tentar resolver esse problema que está acontecendo. Então, isso vem lá, está vindo lá do meu intestino. Ao mesmo tempo, a gente tem a formação de um ambiente oxidativo, a gente tem um estresse oxidativo. Lá no meu vaso sanguíneo, lembrem aqui, eu tenho a liberação de citocinas, aqui, opa, estou apontando com a mão e vocês não estão vendo. Aqui a gente tem dentro das células, as citocinas foram liberadas para fora da célula, então, vai para a corrente sanguínea, para o local que está acontecendo, que precisa, que está acontecendo a infecção ou a disbiose, precisa dessas citocinas. Então, o que essas citocinas fazem? Algumas citocinas, elas emitem, tem essa função de emitir sinais quimioatraentes. Para que elas fazem isso? Para guiar outras células de defesa para aquele local ali. Então, aqui, imaginem que lá, aquela figura anterior que eu mostrei para vocês, está acontecendo dentro desse macrófago aqui, liberou as minhas citocinas. Essas citocinas vão emitir sinais para algumas células de defesa, aqui a gente está exemplificando a rolagem de leucócito, então, o meu leucócito está lá no meu vaso sanguíneo, lindamente, passeando. E aqui, eu sempre, para eu entender como é que funcionava a coisa, eu, para mim, é uma correia de bicicleta, uma corrente de bicicleta, né? Os leucócitos, as células de defesa aqui, os leucócitos polimorfo nucleares, eles têm algumas proteínas que são expressas na membrana, né? E as nossas células epiteliais, as células endoteliais, também têm algumas proteínas. Então, eles vão rolando por atração desses sinais da quimiocina, vão expressando essas proteínas e vão como se fosse correia de bicicleta, é uma corrente de bicicleta, vão se unindo, vai fazendo essa rolagem, e o meu leucócito vai passar entre as minhas células, lembrando que aqui a gente também tem proteínas de oclusão, né? As proteínas das junções entre as células. Essas proteínas, elas permitem que o meu leucócito passe para tentar, então, fagocitar esse micro-organismo, para tentar resolver aquela inflamação, aquela infecção ali. E isso, ao mesmo tempo, essa rolagem de leucócitos vai estar liberando radicais livres, né? E aí a gente tem um todo um ambiente inflamatório, um ambiente com estresse oxidativo, com vários radicais livres sendo liberados. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? No intestino, daí já está na corrente sanguínea, a corrente sanguínea já está chegando lá no meu sistema nervoso central por todo esse mecanismo de sinalização. Uma coisa que vale ressaltar também é que hoje já está se falando, a gente sabe, já está descrito que existe ativação imune materna e que essa ativação imune materna, essa reação inflamatória da mãe, pode sim passar para o feto e esse feto pode vir a desenvolver, lá numa fase tardia da vida, algumas doenças psiquiátricas, inclusive esquizofrenia, autismo, então a gente sabe que tem essa relação bem íntima com ativação imune materna. Pode ser por uma infecção urinária, pode ser por uma meningite, enfim, por alguma infecção, por uma gripe um pouco mais forte, por isso que é importante a questão do cuidado materno, né, para não ficar doente, a gente fala. Hoje já se sabe também que a desbiose materna pode estar passando, aqui tem o peptídeo glicano de novo, mas a gente pode estar passando pela corrente sanguínea, pelos vasos sanguíneos da mãe, da placenta, para o feto, pode estar passando esses componentes bacterianos, essas bactérias, essas proteínas, pode estar passando para o feto, pelo cordão umbilical, pela placenta, enfim. Então hoje já se sabe que também tem essa questão de desbiose materna passando para o bebê. E essa desbiose no bebê vai estar levando, pode, tem artigos que trazem aborto, né, não se sabe o porquê, depois vai se estudar, a mãe teve uma desbiose, ou a mãe teve uma infecção urinária, teve toda essa ativação imune, essa reação inflamatória. Então, alguns tipos de aborto já são relacionados com desbiose intestinal materna e com ativação imune materna. Então aqui agora, começando a falar um pouquinho sobre as doenças, só para a gente ter uma noção, eu não vou conseguir falar de todas elas, né, mas a gente tem que ter noção que hoje já se fala dessa desbiose intestinal relacionada com esquizofrenia, com doença de Alzheimer, com autismo, com déficit de atenção, com Parkinson, com esclerose múltipla, depressão está super em alta, essa questão de desbiose intestinal e depressão. Aí agora está se questionando a epilepsia e anorexia nervosa também, que podem estar relacionadas, está tendo evidência que tem essa relação com o intestino. Esse paper aqui é um paper da Nature, desse ano, né, então eu vou muito pelo fator de impacto das revistas, então eu acho que esses dois últimos aqui, eu acho que vai ser encontrado sim alguma relação, porque em comum, essas doenças, esses transtornos aqui, eles têm a neuroinflamação, né, então essa neuroinflamação, toda essa cascata inflamatória que eu mostrei para vocês, elas existem nessas doenças, então pode sim estar tendo a ver essa anorexia, essa epilepsia também com essa desbiose. Então agora vou dar uma pincelada em alguns transtornos, até porque como a Tatiana falou ontem, e até nesses próprios artigos, se vocês forem pesquisar, eu até não mandei, mas eu mando depois nos slides, que tem ali as referências, se vocês quiserem pesquisar, eles mostram que sim, tem essa neuroinflamação, tem essa relação com o intestino, mas não se sabe como, não se sabe como realmente inicia, quando que inicia, o que inicia, né, então eu vou trazer aqui para vocês agora alguns tratamentos, mas coincidentemente são doenças com um cunho neuroinflamatório, então é que o transtorno depressivo maior, a nossa depressão, que é tão falada, a gente sabe que existe um mecanismo de neuroinflamação, até então se sabia que tinha citocinas inflamatórias na depressão, porém agora se sabe que não se tinha infecção propriamente dito para ter essa resposta inflamatória, porém hoje já se fala dessa desbiose intestinal, então a minha infecção, o meu foco infeccioso pode estar lá no intestino, por uma desbiose, por uma diferença de diversidades, eu tenho tanto bactérias benéficas quanto as maléficas, eu posso ter um aumento de bactérias maléficas em relação às benéficas, e isso pode estar causando toda a neuroinflamação da depressão. Por outro lado, não se sabe se a depressão tem um início no intestino ou se tem início no cérebro, né, hoje vários artigos já trazem o intestino como segundo cérebro do nosso corpo, tão importante quanto lá o sistema nervoso central. Então aqui na depressão a gente sabe, já está até modelo animal, a gente está fazendo também, a gente já viu que sim, que a privação materna, por exemplo, que é um modelo de depressão, quebra a barreira hematocefálica. O fato de eu tirar a prole da mãe, eu causo um estresse no meu animal, e a gente tem que tentar sempre translacionar isso para a clínica, né, então a privação materna de uma criança, um abandono, vai estar causando um estresse. Esse estresse, ele pode tanto causar uma disfunção no meu intestino, como ele pode estar causando uma disfunção no meu sistema nervoso central. Então no sistema nervoso central eu vou ter toda aquela cascata de ativação, desculpa, de microglia, de astrócitos, a minha microglia, o meu astrócito, ele libera citocinas inflamatórias que vão estar ativando cada vez mais, vão estar exacerbando cada vez mais a ativação de toda aquela via inflamatória com aumento de interleucina 6, aumento de NLRP3, eu vou ter ativação microbial, eu vou ter lá no meu intestino todo esse mesmo mecanismo de disbiose, de aumento de interleucina, de aumento de interferão, de diminuição de ácidos gráficos de cadeia curta, porque provavelmente as bactérias que formam esses ácidos gráficos vão estar em menor quantidade. Então a gente vai ter todo esse transtorno no nosso organismo, né? E aí a gente tem o uso de prebióticos e probióticos, que pode estar diminuindo essa disbiose, que pode estar diminuindo essa ativação microbial, que pode estar diminuindo então a minha ansiedade, o meu transtorno de ansiedade, ou a minha depressão. Então isso tudo influencia, é um ciclo vicioso, na verdade, e a gente tem a permeabilidade intestinal, a gente vai ter, para entrar no sistema nervoso central, a gente tem que ter também em mente que o sistema nervoso central é um conjunto de órgãos extremamente protegido, a barreira hematocefálica é uma das barreiras que a gente tem no sistema nervoso central, então quando ela é quebrada, fica praticamente acesso livre, e o sistema nervoso central, ele é um conjunto de órgãos que ele não tem tanta célula de defesa ativa lá, né? Então acontece tudo isso que vai levar a um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, a um autismo, e várias coisas que podem estar acontecendo. Como é que se começou a ter essa ideia? Então aqui em 2013 a gente já viu que alguns resultados mostraram que o transplante de microbiota desses pacientes que tinham o diagnóstico de depressão para animais experimentais, então eles pegaram lá, prepararam toda a mamostra de fezes desses pacientes, eles deram para os animais e eles viram que os animais tiveram sintomas semelhantes à depressão, né? Então eles viram que sim, que tem essa relação, isso em 2013. Se a gente for pensar 2013, para esse tipo de coisa é muito recente, tá? E além disso, eles também viram que os pacientes depressivos, eles têm uma diminuição dessa diversidade da microbiota e que isso foi também relacionado com sintomas depressivos. Outra coisa que pode estar acontecendo pelo estresse lá no meu intestino é a ativação do meu eixo HPA, lá que eu mostrei para vocês, que tem a liberação de ACTH, de cortisol, então a microbiota pode estar interferindo diretamente lá nesse eixo e esse eixo, então, faz toda a liberação de cortisol, que vai causar o estresse, que vai causar uma neuroinflamação, que vai me dar o sintoma depressivo, né? Então aqui esses autores, esse grupo de pesquisa, eles viram que os calumbongos que foram expostos à privação materna, eles tiveram sim o comportamento semelhante à depressão e à ansiedade, né? E que essa privação ativou a resposta neuroimune lá no hipocampo e levou a alterações histopatológicas no colo e na composição da microbiota. Então, com o modelo de depressão, eles conseguiram ver que os animais tiveram esse dano lá no intestino. Então, esse paper aqui, eles fizeram um teste, né, com pacientes, eles pegaram 110 pacientes deprimidos e eles deram, dividiram em três grupos, um grupo recebeu a cepa probiótica, com bifidobacterium e lactobacillus, um outro grupo recebeu o prebiótico e um outro grupo recebeu o placebo. Isso por oito semanas. E eles viram que os pacientes que receberam esse tratamento, esse probiótico, eles tiveram uma melhora no score de algumas escalas que eles aplicaram, que é para avaliar o nível de depressão, que auxilia no diagnóstico da depressão. Então, eles viram que os pacientes tiveram uma melhora em comparação com os animais, não, gente, desculpa, com as pessoas que receberam o placebo. Isso para probiótico. Prebiótico, o grupo recebeu o prebiótico, a suplementação da bactéria, o alimento da bactéria, a gente não viu tanto efeito. Esse aqui, eles fizeram um transplante de microbiota fetal no idoso, se eu não me engano, com 79 anos. Quatro dias após esse transplante de microbiota, o paciente já teve melhora em alguns sintomas anedônicos, que são comuns da depressão. Ele já sentiu menos sono, já teve um apetite, e ele já ficou mais falante. E após duas semanas, o paciente conseguiu viver de forma independente, e o seu peso também. Em seis meses após esse transplante de fecal, então, para a gente ver como tem um efeito prolongado, essa troca de microbiota, vamos dizer assim, o paciente voltou ao peso normal, porque lá, quando ele estava com sintomas depressivos, ele perdeu 25 quilos. E esse transplante fecal fez com que ele tivesse toda essa volta do apetite, e recuperou o peso. E também teve melhora nos scores de uma pontuação, de um questionário. Quanto mais alto esse questionário, mais depressivo esse paciente é. Então, esse paciente pulou de 21 para 4 pontos nesse questionário. Então, mostrando uma melhora nos sintomas depressivos. Falando de autismo agora, que também é bastante estudado a relação do autismo em crianças autistas com a questão do desbiose intestinal, da microbiota intestinal, já se sabe que sim, tem essa relação, e que em torno de 70% a 80% das crianças que têm esse transtorno do espectro de autismo, apresentam distúrbios do sistema gastrointestinal, que vão desde distensão abdominal, constipação, diarreia, e isso eles associaram fortemente com o autismo, com a fisiologia intestinal, e com a microbiota alterada nessas crianças, né? E uma coisa que eu acho bem interessante é que quem conhece criança, né, que conhece indivíduos com esse transtorno, com esse autismo, sabe que eles têm um paladar bem seletivo, não é qualquer coisa que eles comem, né? E eles viram esse rissone, o grupo dele viu que essas crianças, elas parecem comer menos vegetais, né? Até pelo aspecto do vegetal, do vegetal, pela consistência, né? Do vegetal, com essas crianças autistas, elas consomem menos vegetais, legumes, enfim, do que crianças normais, né? E também, a quantidade de fibra automaticamente vai ser inadequada, e comem alimentos mais densos em energias, mais calóricos, né? E esses alimentos, eles podem estar sendo não tão bem digeridos, a gente sabe que a nossa microbiota, ela age fortemente na digestão, né? E a gente vai ter lá a produção de ácidos graxos, de cadeia curta, a gente vai ter a conversão do triptofano, né? Até alimentos ricos em triptofano também, então tudo isso vai estar influenciando na minha microbiota. Vai estar quebrando a minha barreira, permitindo toda aquela cascata de passagem para a corrente sanguínea, de ativação de nervo vago, né? De aumento da atividade do meu eixo HPA, lá do meu hipotálamo, hipófise adenal, que vai ter liberação de cortisol, cortisol libera as citocinas, e eu vou ter alguns sintomas específicos do autismo, né? Então, já começa por aí, alimentação, influenciando na alimentação, que vai estar influenciando lá nos sintomas que são cerebrais, né? Outra coisa que foi visto também é que a composição da microbiota das crianças com autismo difere em quantidade, em tipos de bactérias, em espécies, em gênero, de crianças que não têm autismo. Então, tem essa diferença já, que eles viram, que tem essa diferença entre essa microbiota. Então, o microbiota de crianças autistas, de vidros autistas, eles têm uma diminuição de bactérias benéficas e tem um aumento de alguns tipos de bactérias que são patogênicas. Então, a gente começa aí a juntar um quebra-cabeça que isso aqui já vai estar causando uma desbiose que vai estar interferindo no nosso sistema nervoso central. Eles também viram que em algumas crianças foi feito transplante de microbiota fetal e que os sintomas gastrointestinais dessas crianças reduziu em aproximadamente 80%. Então, é um índice bem alto de redução, de remissão desses sintomas, né, incluído lá no final do tratamento. E também, eles viram que os sintomas comportamentais dessas crianças melhoraram e permaneceram por oito semanas após esse transplante de fetal. Então, sim, tem um efeito prolongado, né. Então, a maioria das melhores dos sintomas dessas crianças foi mantida, né, a alteração ocorrida na microbiota no final do tratamento permaneceu, foi demonstrado, então, que tem essa segurança no transplante de fetal e tem uma eficácia comprovada de longo prazo, pelo menos no autismo, né, na resposta das crianças que foram avaliadas ao autismo se viu esse efeito aí prolongado, né. Outra coisa que eles viram, como eu falei anteriormente, a questão da ativação imune materna, a questão da desbiose materna, né, eles viram que a mãe que tem uma dieta rica em gordura pode, sim, estar alterando a microbiota, a colonização depois do nascimento, até pela alimentação, amamentação, né, isso, acho que a Tami falou ontem, vai estar alterando toda a microbiota da prole, tá, e altera de forma negativa. Então, alguns distúrbios do neurodesenvolvimento é que a gente tem toda, né, gênesis e várias coisas relacionadas, mas durante a gravidez que vão estar alterando no decorrer da vida desse indivíduo, dessa prole, dessa criança, e pode estar, sim, lá na vida adulta, causando vários transtornos comportamentais, transtornos psiquiátricos, neurológicos, enfim, e pode estar relacionada por causa da dieta materna rica em gordura, tá. Então, com ansiedade, a maioria dos estudos que se tem com ansiedade são com estudos pré-clínicos, né, não se tem ainda um grande estudo com pacientes, mas eles viram que ainda é meio controverso quanto à ansiedade, mas as melhorias e medidas específicas foram demonstradas em alguns estudos com administração de probiótico, então, com administração do micro-organismo. No entanto, essa meta-análise aqui que foi feita, não lembro agora se é 2018 ou 2019, tá, eles viram que não teve nenhuma diferença dos pacientes ansiosos que receberam probióticos dos pacientes que receberam placebo, isso na ansiedade, tá, então, esse aqui mostrou que não teve efeito. A gente sabe, no entanto, que o estresse, é uma pessoa ansiosa, geralmente é uma pessoa estressada, ela tá sempre preocupada com alguma coisa, a gente sabe que todo esse estresse vai liberar toda aquela, ativar toda aquela cascata inflamatória, HPA, cortisol, né, então, essa liberação de cortisol pode estar relacionada, é relacionada, na verdade, com ansiedade e depressão, e também esse estudo aqui ele viu que o consumo de lactobacillus por 12 semanas reduziu os sintomas de estresse, ansiedade e também reduziu as pontuações em algumas escalas das pessoas ansiosas comparadas com o grupo placebo. E aí eles viram também esse estudo aqui que teve uma diminuição do cortisol plasmático, uma diminuição de citocinas pró-inflamatórias e que melhorou as funções cognitivas desses adultos saudáveis, teoricamente, com os pacientes também, comparado, opa, desculpa, comparando um grupo com o outro, teve uma melhora na cognição. Então, eles conseguiram ver tudo isso, que a administração, geralmente a administração de probióticos, eu até acredito que vai ser a próxima palestra, ela vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu vejo que os tratamentos geralmente são mais longos, mas ele mantém um efeito longo também. Então, aqui só para a gente ver, lá no início eu falei que também tem a relação da via da quinurinina, de alguns neurotransmissores, dopamina, enfim, a gente sabe que eles viram que a administração de probiótico parece melhorar essa liberação de indoleamina 2,3-de oxigenase, que é a enzima IDO, que é uma enzima que causa bastante efeito neurotóxico pelo tipo de ativação do caminho da via que ela ativa e que também outras proteínas no plasma, outras enzimas no plasma também foram melhoradas com essa administração de probiótico. Quanto a relação da doença de Alzheimer, já se sabe que tem toda uma alteração da microbiota intestinal, da permeabilidade intestinal, com a inflamação que está relacionada com a doença de Alzheimer. Então, a gente sabe que tem toda essa via que, como a Tatiana falou ontem, essas bactérias do intestino também podem estar produzindo algumas proteínas que são encontradas na doença de Alzheimer, como a beta-amiloide. Essa beta-amiloide pode estar indo para a corrente sanguínea, alcançando o sistema nervoso central, que vai estar com a barreira hematocefálica quebrada, ela não vai estar mais tão seletiva, vai estar se depositando no cérebro, e aí a gente tem uma questão também do sistema linfático, que vai estar alterado por quebra de barreira, enfim, o sistema linfático é como se fosse o sistema linfático, só que no sistema nervoso central, é onde, se estivesse funcionando normalmente, não permitiria, por exemplo, que a alfa-sinucleína do Parkinson que o beta-amiloide se depositasse, porque ele ia conseguir tirar, ele ia conseguir limpar o meu cérebro. Então, a gente tem toda a alteração de vários sistemas na doença de Alzheimer, e já se sabe que sim, os pacientes com Alzheimer têm essa disfunção também intestinal. Então, eles viram que a combinação de alguns probióticos, de alguns micro-organismos, melhorou a função cognitiva e o estado metabólico dos pacientes com Alzheimer. A gente sabe que todo o metabolismo da doença de Alzheimer tem bastante alteração, não só no sistema nervoso central, falando sistematicamente agora, tem toda uma alteração sistêmica na doença de Alzheimer. E a co-suplementação do probiótico mais o selênio, que também é bastante utilizado, é um antioxidante bastante forte, por 12 semanas, nos pacientes que receberam, que tinham Alzheimer e receberam probiótico e selênio, foi melhor do que os pacientes que receberam só o selênio. Então, a junção desses dois tratamentos, do probiótico mais o selênio, melhorou aí toda a inflamação e stress oxidativo em alguns pacientes com Alzheimer. Então, são coisas que a gente pode estar estudando e devem ser estudadas. Em outro estudo também, com probiótico e com várias espécies de micro-organismos, um pool de micro-organismo, eles viram que melhorou, que influenciou as bactérias intestinais, principalmente o metabolismo do triptofano e que fez com que diminuísse a permeabilidade do intestino. Como é que eles avaliaram? Daí a Duda, que falou anteriormente, eu não entendo muito dessas coisas, né? Eles fizeram alguns exames de concentração fecal de zonulina, eu até fiquei em dúvida porque a Duda falou que não é feito nas fezes, não lembro mais, mas enfim, aqui como é pesquisa, às vezes tem alguns kits específicos, né? E também algumas, aumentou esse probiótico, esse pool de probiótico, aumentou algumas bactérias que são produtoras de ácidos graxos de cadeia curta em comparação com o grupo controle. Então, aqui só para ilustrar, a gente tem um intestino saudável com as junções entre as células intactas, com toda a minha corrente sanguínea funcionando em perfeita harmonia, eu tenho uma homeostase e aqui eu já tenho as minhas células sem as junções, sem essas proteínas de oclusão, sem claudina, sem ocludina, sem azono ou cúdens, né? Então, a gente tem essa permeabilidade e eles viram que os pacientes com Alzheimer tiveram uma melhora nessa permeabilidade, né? Um pouquinho sobre transtorno bipolar, que a gente também já sabe que tem toda uma questão inflamatória por trás do transtorno bipolar, mesmo não se tendo um foco infeccioso propriamente dito, mas a gente já sabe hoje que sim, tem esse, essa desbiose intestinal e que as bactérias do intestino podem estar fazendo essa inflamação, né? Então, o estudo realizou um microbioma, uma análise de microbioma nas fezes dos indivíduos e dos controles saudáveis e eles viram que tem uma diminuição de algumas bactérias do gênero Firmicutes em pacientes com transtorno bipolar e essa diminuição desse gênero, dessa família, também foi relacionada com os sintomas mais graves do transtorno bipolar. Aqui, eles fizeram uma intervenção com lactobacillus e bifidobacterium e eles viram que teve uma diminuição na reinternação psiquiátrica desses pacientes. Então, eles tiveram, né, uma melhora bastante importante depois que fizeram esse tratamento com probiótico, né. Esse estudo, eles avaliaram os efeitos de probióticos nas manifestações gastrointestinais em vários pacientes também com transtorno bipolar. Eles viram que a metade dos pacientes tinham problemas gastrointestinais lá no início do estudo. Um terço dos pacientes depois desse tratamento, né, apresentou alterações positivas, como redução de flatulência, conseguiram fazer a evacuação mais frequentemente, isso durante esse tratamento, e os pacientes também, eles reduziram a reatividade cognitiva ao humor triste, né, transtorno bipolar a gente tem algumas faces, aí às vezes o paciente tá em mania, tá eufórico, às vezes ele tá num episódio depressivo, então conseguiram ver que essa reatividade com humor triste na fase depressiva foi melhorada. E aqui só pra finalizar, nem sei quantos que eu já falei, é uma tabelinha que mostra alguns estudos de probióticos e prebióticos, né, um tratamento com probióticos e prebióticos em pacientes, em algumas, alguns transtornos como o transtorno de depressão, o autismo, né, pacientes com transtorno bipolar, esquizofrenia, doença de Alzheimer, então tem várias aqui doenças, o tipo de tratamento e qual foi a intervenção, se foi só probiótico, se foi prebiótico junto, que tipo de cepa que tinha nesse probiótico e eles viram a maioria deles, eu acho que 100% deles viram alguma melhora nesses pacientes, seja em transtorno, seja em déficit cognitivo, seja na memória, seja em várias coisas relacionadas com o sistema nervoso central, mas que foram moduladas pelo intestino quando tratados com esses prebióticos e probióticos. E aqui é uma tabelinha com alguns estudos que mostram o efeito do transplante de microbiota fecal, né, então em pacientes com depressão, com doença de Alzheimer, com desculpa, com autismo, e eles viram também que teve sim uma melhora desses sintomas, desses transtornos nos pacientes que foram transplantados com essa microbiota fecal de pacientes indivíduos saudáveis, né, então teve essa melhora e realmente essa melhora perpetuou por alguns meses, tem estudo que mostra até dois anos de melhora, tá, então o que eu tinha para falar para vocês era isso, claro que tem várias outras doenças que eu não trouxe aqui para vocês, esquizofrenia é uma delas que também tem a inflamação e hoje já se sabe que essa inflamação pode estar vindo do intestino, não se sabe se essa inflamação começa no cérebro ou no intestino, né, o que que veio primeiro, mas se sabe que existe, tem várias outras doenças, Parkinson, enfim, que estão sendo estudadas e até como o Emílio já falou, em doenças mais raras, né, com erros inatos do metabolismo, também já se tem essa relação e ele mesmo conseguiu mostrar no laboratório, acho que foi o TCC da Gabriela que mostrou já essa disfunção no intestino. Então é isso, gente, meu e-mail está aqui, se tiverem alguma dúvida podem me mandar e-mail, eu sou ali do laboratório de fisiopatologia, ultimamente não estou indo lá por causa da pandemia, mas me encontrem lá ou por e-mail, estou totalmente acessível para vocês. E era isso. Tchau. Tchau.